Fala galera, hoje pessoal vai ser apenas uma conversa que eu quero ter com vocês né Uma satisfação também, até porque mais de 30 mil inscritos aí no canal A gente não poderia deixar de dar satisfação a galera né Pessoal, falando pra vocês que João da Cicantinha né, João da JGN Mas abraçar aí o nosso amigo Delmaro que eu me lembrei dele agora Delmaro falou o seguinte, João da Cicantinha nunca vai deixar de ser João da Cicantinha Mas é isso pessoal, eu quero dar uma satisfação pra vocês sobre o meu sumiço na verdade do Youtube Pessoal, eu tive um problema psicológico né, por muito trabalho, estresse de trabalho Tá bom, e eu senti que eu não tava bem, tá bom, senti que eu não tava bem e resolvi Me afastar um pouco dos trabalhos E assim sempre pessoal, fiquei um pouco fora né, sem ter condições de passar mais informações pra vocês Que eu queria também passar uma informação negativa pra galera né Mas agora que as coisas estão entrando tudo nos eixos, graças a Deus A gente tá voltando aí né, passamos um tempo aí trabalhando com serralheria Como vocês podem ver, mas a gente tá voltando no ramo de borracharia E aos poucos a gente vai sincronizando as coisas pessoal E quero dizer pra você também que tá começando, começando seu trabalho, começando sua borracharia Começando sua oficina, que o começo é a parte mais difícil pessoal Como todo mundo sabe disso, mas também dizer pra você que é mecânico apenas não ter oficina Quer dizer pra você o seguinte, que foque mais no profissionalismo Porque é difícil hoje encontrar um profissional pra trabalhar, é difícil Porque antes da pessoa ver se consegue um trabalho, já tá avisando quanto vai ganhar Os profissionais da área aí, eles sabem do que eu tô falando né Quero falar agora pra os proprietários, eles sabem da dificuldade que é de conseguir um ajudante apenas Às vezes né, o ajudante ele não visa em se profissionalizar né Entrar num canto, o cara lhe ajudar, a lhe ensinar, a organizar as coisas Pra que você daqui a um ano, dois anos, venha a ser um grande profissional E eu entendo o que eu tô falando e eu também voltando aí pra você que tá começando Pra você que tá ingressando no ramo de, não só de mecânico, mas de ramo profissional Na vida profissional, olha só, um aprendizado para a nossa vida Não foque no salário inicial, foque no aprendizado Se você é aquele cara que quer aprender, a vida vai te dar muito Agora se você é aquele cara que quer salário né, a vida vai tirar o pouco que você tem Que você tem tudo pra aprender, que você tem tudo pra crescer Mas quando você foca inicialmente no salário, você deixa de ganhar com isso Você que tá ingressando, presta atenção no que eu tô te falando Foque no profissionalismo, se tem alguém que quer te dar a mão, se tem alguém que quer te ajudar Dando uma vaga pra você, dando um pontapé inicial na sua vida profissional Não desperdice não cara, tá bom? Não joga fora essa oportunidade, de repente essa será a sua oportunidade Porque como nosso amigo de Omar diz, essa é a oportunidade, não é uma oportunidade Uma oportunidade é qualquer uma oportunidade E a oportunidade é aquela que vai mudar tudo, vai mudar a sua vida Tá bom? Então fica essa dica pra você Quando for arrumar um trabalho, não foque só na base salarial Foque no que você tem de aprender, no que você pode aprender, no que você pode crescer profissionalmente Não foque só no material, materialmente falando Não foque só no material não Só no que você vai ganhar, no salário Foque no profissional que você pode ser Tá bom? Então é só passar essa dica aí e dizer que estamos de volta com mais um vídeo E até a próxima, se Deus quiser